Bota a bala no Helder, olha a Helder, na caprichada no passe, agora sim a bala vem pra Dionis, bala boa do Helder Dionis vem pro jogo, no setor de ataque, lá do direito vem se aprofundando, vem pra linha lateral, meteu por dentro Botou pra Dionis, Carioca, nominou, entrou na ganheira, vem Dionis, passou pelo Luan, cruzou, bala viajou Sousa! Procou! 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 Gol! 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 Foi ele! É o Caberão! Gol! Gol! A figurinha carimbada de número 9, o 09! Tropa de elite na área, meu DJ Emerson Verde! Tropa de elite, ou so duro de rua, pega ou pega geral, também vai pegar você! Tropa de elite, ou so duro de rua, pega você! Gol! Galera boa do IAPI! Da Baixa de Quintas! Da Caixa d'Água! Galera boa da Barra! Ouvindo o Sonsaço, o Metrópole é Sousa e o Caveirão! Voltou a bola pra lamber a rede do goleirão Fábio Praes, da equipe do Vasco da Gama! A máquina voltou! Esse Bahia é brocador! Esse Sousa é brocador! Aconteceu, virou manchete, depois de uma jogada de videogame! Cabeça preta na bola branca! Tira foto aí da praca do Bahia, hein Paulo Roberto Marralimpa! Na jogada que começou com o Jones Carioca pela direita! Ele recebeu e tocou para o jogador Diones! Diones novamente no Jones Carioca, que fez o cruzamento, tirando do goleiro de trás pra frente, da linha de fundo pra trás! Sousa de cabeça! E cobriu o goleiro Fernando Praes! Nada pode fazer de cabeça! Tá no cutuque! Sousa! Ele é habilidoso! Cutucou, 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 cutucou e guardou! Sousa! Balança a rede de novo! Para a alegria do povo! Agora tá lá, ninguém pode mais tirar! Vai buscar no fundo! Vai buscar no fundo! Que o placar não é seu, garoto! É o placar! O placar tá escrito! Agora, Bahia 1! Vasco 0! No placar de Brama, o sabor do futebol! Giro dos ponteiros! O meu cronômetro marcado! Galera! Celado! Rotulado! Carimbado! Para a alegria do meu amigo Leonardo Zelito! E vinho do posto São Judas Tadeu na baixa de quintas! Quarenta minutos! Quarenta minutos! Do primeiro tempo é o Caveirão! Botou a bola pra alanderrante do goleiro Fernando Praes! É o primeiro do jogo! É o primeiro do Bahia! Bahia 1! Vasco da Gama 0! E aí E aí E aí Tchau, tchau.